Momento de falar de esporte no JR23, no nosso último bloco do programa. Vamos lá direto para a redação com o Celso Kinder, que vai falar. Ontem, aliás, eu recordo, nós demos a notícia ao vivo aqui, o time estava perdendo de 5 pontos, em média, a diferença do SESI para o paulistano, mas o que importa é que venceu o jogo, né Kinder? Com certeza, Samuel Sintra. E essa diferença, no decorrer da partida, chegou a ser maior, inclusive quase 10 pontos de vantagem para o time da capital. Mas, a história completa do jogo foi bem diferente, claro, favorável à equipe francana. O SESI entrou em quadra, um pouquinho, digamos que desorientado no início da partida, talvez um cansaço devido à prorrogação do último jogo contra a equipe do São Paulo, né, no final de semana. Mas, mesmo perdendo o primeiro quarto por 5 pontos de diferença, 20 a 15, No segundo quarto, o jogo já foi mais ali, pau a pau. O time de Franca conseguiu equilibrar aí as jogadas e fechou aí, vencendo por um ponto de diferença, 16 a 15, e foi aí, praticamente, para o segundo quarto, aliás, o segundo tempo, com 3 pontos de vantagem, aliás, atrás do marcador, 3 pontinhos atrás do marcador contra a equipe do paulistano. Mas, aí, no segundo tempo, terceiro quarto, a história mudou completamente. Com jogadas equilibradas, com passes, o time de Franca foi revezando ali o placar com a equipe do paulistano, até que conseguiu passar à frente e, dessa forma, superando a equipe da capital, manter-se à frente do placar. E, assim, foi construindo a vitória. O terceiro quarto foi vitorioso para a equipe flancana, assim como o último quarto também, fechando o placar em 70 a 64. Lucas Dias foi o sextinho da equipe e anotou um duplo-duplo, hein? 16 pontos com 12 rebotes e somou ainda mais 3 assistências. Outros 3 jogadores passaram na marca de 10 pontos. Claro, Jorginho, 13, 9 rebotes e 2 assistências. O Márcio também fez duplo-duplo, 12 pontos e 12 rebotes. E David Jackson com 12 pontos e 2 rebotes. Já o maior pontuador do confronto do time da capital foi o francano Adiel, com 19 pontos, que entregou tudo dentro da quadra, fez um duelo à parte aí com o Jorginho em alguns momentos da partida, inclusive roubando uma bola do Jorginho, depois levando um toco no finalzinho aí do primeiro tempo. Mas, enfim, não deu para o time da capital. Foi vitória dos francanos que conseguem, assim, Samuel Sintra, manter-se invictos com 18 vitórias em 18 jogos e, lembrando, jogando-se em Lucas Mariano nas últimas duas partidas na capital. Pois é, e a gente observa o equilíbrio nesse ano de 2023, mas o bom desempenho da equipe francana que segue aí vencendo. Aliás, você viu aí a imagem do Adiel, que na temporada passada foi um dos destaques da equipe do SESI Franca e, eu não sei, até estava conversando com o Celso Pinder aqui, né, parece que ficam incomodados, aquela vontade de vencer a equipe francana, só que nessa aí a lei do ex não funcionou, né, então a equipe francana levou a melhor, mas o equilíbrio, né, seis pontos a diferença apenas, e a equipe francana conquistando a vitória, fazendo aí mais pontos, né, nessa vitória, digo, dois jogos seguidos fora de casa, conseguindo vitórias importantes, né, Kílio? Com certeza, duas vitórias importantíssimas, desfalcados, sem o Lucas Mariano, ou seja, a equipe rendendo bastante, ontem o Marília também entrou, o Edu jogou muita bola, Santiago Scala também fez uma boa partida, David Jackson está destruindo sempre, 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 e a gente ainda tem também o Jonathan Luce, que está com contusão, está fazendo todo o processo de recuperação, fisioterapia, já treina com bola e, muito mais em breve, deve fortalecer o time. Agora, com a chegada do Michael Smith, então, meu amigo, olha, vou te falar, hein, como você falou aí na abertura do jornal, além desse título do NBB, o bicampeonato, o SESI também está batalhando aí pela conquista do Super 8, que vai ser disputado aqui no ginásio do Pedro Cão, inclusive, até a final, se o Frank chegar até lá, e ainda a Liga das Américas, a gente tem a segunda rodada da primeira fase da competição, que vai acontecer na Argentina, o SESI e Franca venceu os dois primeiros jogos jogando no Chile, dentro do grupo, que é composto por outras duas equipes, além do time francano. Ou seja, tem tudo aí para conquistar bons resultados, não só no NBB, como outros títulos aí que está disputando, né, Samuel Alcinto? Pois é.